Olá, queridos amigos! É uma satisfação muito grande novamente estar entrando em contato com vocês para falarmos um pouco sobre novos materiais que serão lançados e também falar alguns temas principais que sofrerão reajuste agora a partir do dia 1º de janeiro. Comumente nós não alteramos os valores dos nossos materiais no decorrer do ano, embora muitas vezes trabalhemos com o preço defasado por causa dos constantes acréscimos do correio. É muito comum os preços do correio subir duas, três vezes por ano e são aumentos bem significativos. Como eu já trabalho há alguns anos na questão de venda de literatura e usando o correio, de cinco anos para cá, os preços multiplicaram-se algumas vezes. Eu me recordo que há cinco anos atrás eu mandava uma caixa de 30 quilos para o Maranhão, eu pagava acho que 60 reais. Agora para mandar, quanto que tá, Walter? Uns duzentos e poucos reais. Hoje já passa de duzentos reais para mandar a mesma caixa que eu mandava por 60 reais em um período de cinco anos. Então o correio tem quase tornado o nosso trabalho inviável. Para vocês terem uma ideia, tem materiais que nós vendemos praticamente sem margem de lucro, mas o mais importante para a gente é a mensagem I. Então eu gostaria de falar para vocês inicialmente sobre o impacto que vamos realizar agora em fevereiro, no final de fevereiro. Nós vamos estar utilizando o grande conflito, esse aqui é o capa dura, completo, tradução nossa, ou seja, não é a tradução da casa publicadora, usamos o mesmo original, mas não usamos a tradução da casa, porque seria ilegal. É o mesmo grande conflito esse livro. Estamos passando esse livro a um custo de quinze reais. Vocês entram em contato conosco, tá aqui o telefone do Walter. Então essa é a versão capa dura, quinze reais. Esta daqui é a versão capa broxura, o valor é um pouco mais econômico, esse está nove e noventa. Naturalmente precisa ser agregado o valor do frete. Agora, a boa e velha e polêmica bíblia White. Durante algum tempo nós a vendemos por oitenta reais. Justamente por quê? Porque nós investimos um bom dinheiro na publicação desse material, desfalcamos muito o nosso caixa, e aí tivemos o privilégio de adquirir o terreno, mas não pagá-lo, e aí tivemos então um probleminha financeiro para poder completar o valor que precisava. Então nós voltamos esta bíblia praticamente a preço de custo, oitenta reais, com o intuito de vender bastante. Na época nós disponibilizamos quinhentas unidades para serem vendidas por este valor, com o intuito de reavermos algum valor rápido para quitar o terreno. Já estamos nos momentos finais do terreno. Breve espero fazer o vídeo assinando aquele documento lá em nome do IAG. As quinhentas unidades já foram vendidas, então infelizmente aqueles que não compraram na promoção de oitenta reais, ainda nos restam duzentas, duzentas e poucas unidades somente, e agora vamos voltar ao preço de cento e setenta reais. Então entre a gente está em contato conosco, você que ainda não tem a sua, são poucas unidades que restam ainda, e possivelmente não vamos fazer uma segunda edição. Quanto a isso, temos uma surpresa que breve espero estar trazendo para vocês, mas se você quer ter um autêntico exemplar da Bíblia White, ele está se tornando cada vez mais raro. Então a Bíblia White passou agora dos oitenta, que era o preço, para o preço normal de venda, que sempre estivemos trabalhando, de cento e setenta reais. Todos os outros materiais tiveram os seus preços atualizados, tá? Todos os nossos materiais. Alguns de fato mantiveram o mesmo valor, outros tiveram os seus preços atualizados. Eu quero mostrar para vocês aqui essa Bíblia, a Bíblia King James, versão 1611. Eu acredito que vocês conheçam bem. Nós temos aqui quatro cores dessa versão gigante, ultra fina. Temos quatro cores. Azul, preta, marrom e vermelha. Ela vem com boxezinho. Essa aqui é a vermelha. Depois o Rafa... Essa aqui é a vinho. Obrigado, Walter. Essa aqui é a vinho. Depois o Rafa pegará umas imagens melhores para vocês verem. Essa é a vermelha. Ou vinho. Marrom. Só muda a cor. É a mesma coisa. Preta e azul. Só muda a cor. Esta Bíblia vocês poderão estar adquirindo conosco aqui a um custo de cinquenta e cinco reais. A letra é pequenininha, mas o tamanho é um pouco grande e ela é bem compacta. Temos essa daqui também, que é a King James 1611, a mesma tradução. O que muda é o tamanho. É letra ultra gigante. Esta nós temos duas cores, marrom e preta. Esta Bíblia vocês podem estar adquirindo a um custo de sessenta e cinco reais. E temos aqui a mesma tradução, porém uma confecção melhor, a versão luxo, que está custando setenta e oito reais. Também tem letra grande. Então, entre em contato conosco. Na verdade, eu acho que se nos tornássemos representantes da BB Books e vendêssemos as Bíblias deles, seria melhor, porque já fizemos dois pedidos relativamente grandes e a venda tem sido bastante forte da Bíblia King James. Eu gostaria de falar para vocês agora sobre este material aqui. Não reparem para o aspecto físico, porque isso aqui é uma boneca. Como diz o Júlio, isso aqui nós fazemos só de maneira experimental para ver se o tamanho está ok, para ver capa, essas coisas, etc., para ver estrutura, para depois publicar. Esta aqui é a trilogia do pastor Steve Haskell. Bom, não sei quantos sabem, mas ele escreveu outros materiais também, naturalmente, mas os seus principais escritos consistem nessa trilogia, onde ele fala sobre a história do profeta Daniel. Ele faz uma narrativa maravilhosa, exegética, verso por verso do profeta Daniel. É um livro que vai ter duzentos e setenta e poucas páginas, tá? Então vocês entrem em contato conosco, a história de Daniel o profeta. Detalhe importante, só vai ser vendido a trilogia. Você não vai, ah, eu queria só um ou só aquele, não. Só vai ser disponibilizado a trilogia. E outro detalhe importante, façam a reserva de vocês, porque nós vamos fazer uma quantidade limitada. Por serem livros um pouco grossos, olha esse daqui, quatrocentos e trinta e poucas páginas, não vamos fazer muitas unidades, ok? Então, a história do profeta Daniel. Ele faz uma abordagem mais prática. No caso do livro de Daniel, ele especialmente fala sobre os princípios da verdadeira educação baseado no livro de Daniel. Material maravilhoso. Para quem vai fazer homeschooling, o pessoal até da Sunlight usa alguns livros do pastor Steve Haskell. Ele foi um homem proeminente para os seus dias, inclusive quando ele escreveu A Cruz e Sua Sombra, que é esse exemplar aqui, a irmã White falou que este era o melhor material que se tinha disponível sobre o ritual de santuário. Quando o indiano houve aquele problema com uma união, de envolvimento com a carne santa, aquela doutrina perfeccionista, etc., que teve lugar, ele foi o teólogo escolhido para ir combater aquele vento de doutrina. Então, estamos falando de um homem capacitado. Ele deu praticamente a volta ao mundo, atendendo as necessidades da igreja em diferentes lugares, mesmo nos rincões de alguns países na Europa. Então, o volume 1 da trilogia, a história do profeta Daniel. O volume 2, a história do vidente de Pátimos. Uma narrativa maravilhosa. Ele seguiu o princípio historicista de interpretação bíblica. Ele apresenta os fatos bíblicos sendo comprovados pela história. E o volume 3, a cruz e sua sombra, que fala sobre o santuário. Esse daqui tem quantas páginas? Esse daqui, duzentas, trezentas e setenta e poucas também. Então, são materiais bem espessos. Então, não percam a oportunidade. Entrem em contato conosco, especialmente com o Aquires, que ele está fazendo a lista. Está aqui o telefone do Aquires, para que vocês possam entrar no cadastro de quem está encomendando a trilogia, porque o objetivo é serem feitas entre trezentas e quinhentas unidades da trilogia. Então, não são muitos. É um material que vamos fazer mais sob encomenda, justamente porque temos que economizar o nosso papel para fazer outros materiais, porque temos outros materiais no forno para sair. Por exemplo, o Manuscripts Release, volume 1, Meditações sobre a Vida de Enoque, entre outros materiais que estão prestes a serem publicados. Então, não percam a oportunidade. Entrem em contato conosco e façam já os seus pedidos. Bom, meus amados, no mais, este era o nosso objetivo com esse vídeo, atualizar quanto a algumas futuras publicações, atualização de alguns preços. Depois, vocês podem estar recebendo o nosso catálogo ou conferindo o nosso site, que até na virada do ano, com certeza, o Herro já vai ter atualizado ali os preços. Se você quiser também receber o nosso folder, entre em contato conosco, vamos estar enviando para vocês. E eu estou deixando o melhor para o final, que nós... Estou deixando... Estou esquecido, Rafa, que me lembrou. Nós vamos lançar um projeto muito especial, que seriam esses marca-páginas. Depois ele vai pegar uma tomada melhor, mas são 20 temas. Ah, mas tanto marca-páginas tem por aí? Bom, nós tentamos fazer algo assim, um estilo um pouco mais vida no campo. O nosso querido rapaz da arte aqui, Ariel, criou um personagem aqui e nós vamos tentar trabalhar com citações e textos que remontem mais à ideia de vida no campo. E alguns aspectos também sobre santificação. Ó, ele veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado, para que, no poder de Cristo, seu povo também possa viver vidas impecáveis. Rivian Herod, 1 do 3 de 1902. Atos dos Apóstolos 561. A santificação é o resultado de uma obediência que dura uma vida toda. A agricultura é o ABC da verdadeira educação. Então, são 20 temas diferentes. Nós vamos disponibilizar em montantes de 25 unidades cada tema. Então, se você quiser os 20 temas, serão 20 montantes de 25 unidades. O objetivo é fazermos uma coleção. Então, daqui uns 3 meses ou 4, no máximo, quando sair um pouco o que já temos aqui, a cada mês nós vamos estar publicando um novo tema desse marca-páginas. Botamos até uma numeraçãozinha. Então, se você gostaria de fazer na nossa coleção de marca-páginas, vai valer a pena. É bem instrutivo. E, a propósito, orem, porque temos muitos projetos maravilhosos no que diz respeito ao público infantil. Temos o objetivo de publicar lições para serem pintadas e com textos instrutivos baseados somente na Bíblia. Então, tem muitas coisas boas que pretendemos fazer nesses próximos meses aí do primeiro semestre de 2020. Ok? Eu acho que é só isso. No mais, agradecemos pelo carinho, agradecemos por tudo. Qualquer dúvida, entrem em contato conosco, visitem o nosso site. Ali vocês vão poder serem esclarecidos quanto às muitas questões que surgem, especialmente no que diz respeito às nossas literaturas. Também, se puderem compartilhar esse vídeo com o máximo possível de pessoas, agradecemos. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Amém.